Já vai começar, tá? Só dar mais dois minutinhos e já começa. Alguém aqui já trabalhou com chatbots? Já teve, do fundo qual é o teu nome? Já trabalhou com chatbots em plataformas livres ou proprietárias, Lucas? Desenvolve? Na Zenvia, a massa, tem uma relação legal com a Zenvia, falar um pouquinho disso. Gente, muito bom dia. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre um framework open source relativamente novo no mercado, mas muito interessante, muito empolgante. Tem trazido aí algumas discussões à tona. Só que antes, eu vou falar um pouquinho de mim e fazer um pouquinho do meu jabá. Eu sou da RocketChat, meu nome é Diego Dorgan e eu trabalho como engenheiro de vendas na RocketChat e sou um grande entusiasta da área de bots, bots, chatbots e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa plataforma e como é que a gente está investindo nesse mercado de chatbots, open source e como é que vocês podem fazer, quais são os passos que vocês podem dar para entrar nesse mercado. Primeiro eu queria destacar para vocês, não sei quem já ouviu falar aqui do RocketChat, é uma plataforma tipo Slack, de comunicação corporativa, voltada para a produtividade, com uma diferença. Ela é open source, a empresa é aqui de Porto Alegre e você pode instalar ela na sua nuvem, o que significa que você pode ter controle sobre o seu histórico de mensagens e pode fazer extensões sobre essa plataforma com muita segurança. A comunidade do RocketChat hoje no GitHub já conta com mais, esse número acho que já está desatualizado, já está com mais de 16 mil likes no projeto principal e é uma comunidade de mais de 400 desenvolvedores e contribuidores aí. A gente estima que entre contribuidores e desenvolvedores, o pessoal que vai lá, levanta uma issue, relata um bug, total, a gente já tem mais de 800 pessoas participando da comunidade. O projeto começou em 2015, quando o CEO, nosso CEO Gabriel Engel, ele lançou essa plataforma no GitHub, era uma plataforma desenvolvida para ajudar um cliente a se comunicar, era uma coisa bem inside project mesmo. Lançou no GitHub e a comunidade começou a crescer, começou a se desenvolver e logo no final do ano, a empresa recebeu um aporte de 5 milhões de dólares do grupo New Enterprise Associates, que é o grupo hoje que é um grande capital venture que investe em soluções open source e hoje é o grande investidor que está por trás da MongoDB, Elasticsearch e uma série de outras plataformas, SugarCRM e mais uma série de outras. Acho que eles foram responsáveis por levar mais de 250 empresas a IPO em Nasdaq. E com o investimento, o pessoal da NEA veio para a gente e falou assim, olha, a gente vai botar aqui um investimento na empresa com os seguintes objetivos. Primeiro, foca no produto, então se concentrem em melhorar o seu produto. Segundo, mantenha ele open source, deixe ele sempre, não entre na lógica de fechar código e tal, mantenha ele sempre open source. Cresça a sua comunidade e experimente novos modelos de negócios. Então hoje a RocketChat está crescendo nesses quatro objetivos. A gente tem uma cloud, temos uma nuvem, .rocket.chat, que você pode ir lá, comprar, instalar a sua própria instância, ou você pode simplesmente baixar e hospedar no seu servidor. É uma aplicação Node, feito em um framework JavaScript chamado Meteor, não sei se vocês já ouviram falar, o banco de dados do MongoDB e tal. Um stack bem maneirinha. E eu particularmente acredito que a Rocket tem crescido muito nos últimos três anos, nos últimos dois anos e meio, por conta de uma mudança de paradigma que a gente vive hoje. A gente observa cada década uma mudança de paradigma no sentido do que vem como base de todo o alicerce tecnológico. Então a gente teve ali na década de 80, o crescimento dos PCs, das aplicações cliente e servidor ali, no PC. Na década de 90 veio a internet, a criação dos websites, todo mundo tinha que ter um website na rede, senão não existia. Aí a partir dos anos 2000, com o crescimento dos smartphones, a gente viu o boom dos aplicativos, todo mundo queria ter um aplicativo, precisava ter um aplicativo. E isso começou a ganhar espaço, até que a partir de 2010, as coisas começaram a se convergir para a mensageria. Então a gente vê um movimento, principalmente na China hoje, de um grande número de negócios e produtores de software se voltando para a questão do aplicativo de mensagem. Ou seja, eu paro de produzir aplicativos, websites, e começo a pensar o meu negócio e o meu fornecimento de informações voltado a um aplicativo que já existe no dispositivo do usuário, a um aplicativo que não vai precisar ser instalado, que não vai precisar ocupar espaço lá, que são os bots, no caso. E isso, enfim, aí já dá uma palestra inteira de assuntos aí, vocês devem conhecer, se não conhecem, eu recomendo procurar um pouco sobre a história do WeChat, o crescimento do WhatsApp, e por aí vai. Bom, nisso a gente sentiu a necessidade de lançar uma plataforma open source, e isso logo a gente percebeu que não era uma necessidade só nossa. Então a gente começou a ser convidado para palestrar em vários eventos, ganhamos uma série de prêmios, entre eles, o primeiro lugar no All Things Open de 2017, ganhamos o prêmio da AW2, de solução inovadora, aqui do Rio Grande do Sul, da Antiana Arena, enfim. Isso porque a gente tinha uma solução que, diferente de todas as outras, a gente dava para o usuário a possibilidade dele baixar e instalar um premise. A gente não perde a facilidade da nuvem, assim como você tem no Slack, você chega lá, cria seu domínio, tal, 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 a mesma coisa que você tem na RocketChat, você pode chegar lá, dois cliques, você instala a sua plataforma, começa a conversar com o seu grupo, mas se você quiser ter privacidade, se você quiser ter controle sobre a sua mensageria, sobre o seu histórico de mensagens, você pode baixar, instalar ele no seu perímetro, e a RocketChat não vai coletar dados, nem nada disso. Você vai ter 100% de controle sobre a sua plataforma. Essa aqui é um pouco da carinha da plataforma, vocês podem ver, ela já é pensada para dispositivos mobile, ela é uma plataforma web que tem aplicativos mobile nativos, e tem também um aplicativo desktop dentro do Electron. A gente fez uma migração muito recente, a gente tinha uma interface dos aplicativos mobiles voltada para uma lógica de experiência do Slack, e com algum tempo de uso a gente percebeu que o que os usuários queriam mesmo, era uma experiência mais tipo o WhatsApp, e isso estava pegando muito forte no mercado. Então hoje, se vocês entrarem nas lojas e baixarem o RocketChat última versão, tanto para iOS quanto para Android, vocês vão ver um aplicativo muito similar à experiência do WhatsApp. E isso tem trazido boas referências para a gente, a gente sente uma adesão muito mais rápida, muito mais simplificada com esse tipo de interface. Ele também é completamente white label, então você não precisa carregar junto a nossa marca na sua plataforma, você pode ir lá e customizar, instalar sua logomarca, seu padrão de cores, e até fazer uma série de mudanças no CSS, JavaScript, enfim, a gente facilita tudo isso, para o pessoal poder customizar a sua plataforma. E como resultado, logo a gente teve uma adesão muito grande de alguns parceiros. Esses caras aqui, a EB, esses caras aqui são agências espacial brasileiras, são os usuários mais antigos do RocketChat. É um tipo específico de usuário que tem a necessidade de garantir sua privacidade. Eu brinco com eles, eles ficam lá em Brasília, e quando eu vou visitar eles lá, eu brinco com eles, que eu fico louco para saber se tem informação sobre vida em outros planetas, dentro dessa plataforma do RocketChat deles lá. que eles ficam fechados ali, trocando ideias. Eles têm uma questão de segurança muito forte, até pela questão do programa aeroespacial brasileiro. E, claro, junto com eles a gente tem ali, Dataprev, enfim, uma galera grande aí. Não sei se vocês já conhecem a comunidade do Stimit, é uma criptomoeda, uma galera diferente do Bitcoin aí, uma galera bem interessante. E aqui tem alguns clientes que a gente vem acompanhando pelo mundo. Eu queria dar destaque ali para a Canonical, Ubuntu, a Red Hat também é um usuário bem forte, não está aqui hoje. Pessoal da For Linux, grandes parceiros. E eu, particularmente, fico em Brasília cuidando dos grandes cases, clientes de governo e grandes empresas. Aqui tem alguns dos grandes clientes com quem eu trabalho lá em Brasília. Com exceção, claro, do Departamento de Defesa norte-americano, esse já é um contribuidor antigo, foi o contribuidor do primeiro protocolo de segurança, o primeiro protocolo RSA de criptografia do RocketChat. Mas hoje a gente tem lá o pessoal da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, do Dataprev, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal. E mais especificamente, por conta de uma relação muito pontual que aconteceu com o Serpro, a gente começou a mergulhar nesse mundo do chatbot. O Serpro fez um hackathon sobre chatbots, há uns dois anos atrás. E nesse hackathon a gente resolveu se lançar e conhecer, começar a experimentar novas tecnologias, tentar novas parcerias. E lá a gente começou a sair do outro lado, começou a enxergar que tinha um mercado muito grande de chatbots se desenhando, que isso não era só uma discussão filosófica, esse paradigma que a gente estava vendo se alterando durante essa década, ele estava se confirmando num modelo de negócios muito interessante. E aí tem uma sacada muito legal do RocketChat, que ele começa, na verdade, no início do projeto, ele começa com uma aplicação de live chat, aquele chatzinho que vem no seu website. Então a gente começou a brincadeira e logo a gente chegou nesse resultado aí que vocês estão vendo. Isso aí é um chatbot, open source, código todo on-premise, nenhuma API é consumida na nuvem, nem nada disso. Onde a gente conectou com uma instância do RocketChat, colocamos a instalação do live chat dentro do website da própria Rocket, e ali a gente colocou um botzinho para ficar conversando com as pessoas. O que ele faz esse botzinho? Basicamente, ele fica no meu website, atendendo meus clientes, tirando dúvidas, explicando onde estão as coisas, onde você pode baixar, com quem você pode falar. Se o usuário, no final, chegar à conclusão de que o bot não atende eles, ou não consegue atendê-lo, ele pede para ser transferido para um ser humano e o bot transborda esse atendimento para um atendente humano em outro departamento. E uma sacada muito legal dessa parada do live chat, que eu acho que poucos dos nossos concorrentes conseguem chegar, é que além de colocar o bot, ou o sistema de atendimento direto no teu website, a gente consegue integrar ele também com o Facebook. Então nós estamos desenvolvendo hoje, essa já está em produção, essa funcionalidade já está disponível, é open source, é uma funcionalidade que a gente chama de omni-channel. A ideia é que, uma vez que você tem o seu Rocket Chat instalado, você consiga se conectar com todas as outras redes sociais, a partir do Rocket Chat. E aí você centraliza a tua mensageria numa sua plataforma, onde você é dono dos dados. Onde você não perde os dados, onde você não perde esse histórico. Então aqui o que vocês estão vendo é aquele mesmo botzinho, só que agora ele está um pouquinho mais evoluído, e ele está falando pelo Rocket Chat, e o bot está lá no Rocket Chat, e ele está respondendo um usuário dentro de uma Facebook Page. A gente consegue conectar com o mensager da Facebook Page. E antes que alguém pergunte, não, a gente não consegue configurar mensagers pessoais, o Facebook bloqueia um monte de coisa, eles ficaram super traumatizados com a história do Cambridge Analytica, enfim, tem super difícil hoje conectar com o Facebook. O que eles liberam, a gente consegue, que é o Facebook Messenger das páginas, que já é um grande avanço. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre por que a gente está investindo nesse caminho, por que a gente está conhecendo um pouco mais sobre esse caminho e buscando novas parcerias. Até a própria relação aqui no Rio Grande do Sul com a Zenvia vem muito nesse sentido, de buscar parceiros para explorar mais esse mercado. Paco Natan, um diretor da Ohio Media, ele tenta explicar um pouco desse crescimento do atendimento automatizado. E ele justifica o lance da disponibilidade, das ferramentas de processamento de linguagem natural, de melhores sistemas de chat, e o crescimento, óbvio, da necessidade de você precisar manter um atendimento 24 por 7, como um dos motivadores, ou um dos motores do crescimento dessa indústria. Mas eu gosto mais da citação desse cara aqui. E eu acho que ele lança, e o Google vem fazendo essa abordagem já há algum tempo, não sei se vocês chegaram a perceber isso no mercado, ele tem uma abordagem que é, da mesma forma que a gente há uns anos atrás falava de mobile first, falava, não, vou começar desenvolvendo para o mobile, e aí depois eu penso a site, e o que mais vier. O Google hoje começa a falar em uma plataforma, num padrão AI first. Primeiro eu começo desenvolvendo um assistente, inteligência artificial, uma aplicação que vai se comunicar com o meu usuário, entender o que ele está precisando, tentar interpretar quais são as necessidades dele, para depois começar a pensar o resto do meu serviço. O Sundar Pichai é o CEO da Google, e ele falou isso no último summit deles lá, eles falavam que cada vez mais a gente vai começar a olhar para um mundo voltado para a inteligência artificial, para desenvolvimento voltado para a inteligência artificial. A gente podia falar sobre um monte de coisas sobre inteligência artificial. Eu vou tentar não entrar aqui na lógica apocalíptica de a inteligência artificial vai dominar os humanos, vai escravizar todo mundo, mas vou tentar pegar a parte mais técnica e do mundo real mesmo dessa discussão. Isso aqui é um gráfico horrível, eu queria que vocês olhassem para ele. Esse gráfico foi produzido por uma pesquisa da BI Intelligence, ele prevê, de uma forma mais amena, numa linguagem mais tranquila, ele prevê o crescimento do desemprego por conta da inteligência artificial. Eles chamam ali de o quanto a gente vai economizar em salários por conta dos chatbots. E por economizar em salários, entenda-se demitir uma galera e gerar um grande número de desemprego. Essa é uma indústria que está estimando, basicamente, para o ano de 2018, uma economia de 23 bilhões de dólares em salários de seres humanos sendo substituídos por aplicações inteligentes. E na chatbot magazine eles passaram uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa de 2017, ainda relativamente nova, onde eles perguntaram para o pessoal qual que é a plataforma onde vocês preferem desenvolver o seu chatbot. E aí nos primeiros lugares ficou ali o Facebook e o site da empresa e logo no terceiro lugar o Slack. A gente sendo concorrente direto do Slack, uma aplicação baseada na experiência Slack, a gente entende que o RocketChat entra nessa fatia aí também. Entra com essa possibilidade de ter um... ser uma plataforma para desenvolvimento de bots super amigável. E aqui, quais são os nichos de mercado que vão se beneficiar mais dessa tecnologia? Ou seja, para quem está desenvolvendo chatbots, para quais mercados a gente tem que olhar? Eles colocam ali no primeiro lugar o Customer Service, o atendimento a clientes, e a parte de vendas e marketing. Em terceiro lugar, também não é de se desprezar, mas é o processamento de ordens, que é a questão de compra e venda de produtos pela internet. E essa é uma questão interessante, que eu acho que é o cerne desse estudo todo aqui. O que os usuários sentem de maior debilidade quando você fala da experiência de chatbots? Em primeiro lugar, disparado, os usuários começaram a falar que eles sentem falta de mais inteligência no bot. E isso é uma experiência muito comum. Quem aqui já se relacionou com o chatbot para pedir uma informação ou serviço? Levanta a mão, por favor. Quando a gente vai se relacionar com o chatbot, é muito comum a gente ter a sensação, logo nas primeiras 5, 6 mensagens, de que aquele chatbot é um chatbot burro. Você começa a perguntar as coisas e ele responde sempre a mesma coisa. Você manda uma pergunta, ele responde outra coisa nada a ver e você começa assim, cara, que cara burro, velho. Eu não consigo fazer ele entender o que eu estou querendo. E isso não é só da nossa experiência aqui, não. Isso é no mundo inteiro. Existe uma demanda muito grande por maior capacidade de interpretação, por capacidade de interpretação de contexto, por chatbots mais inteligentes. E a capacidade de conversação vem logo em segundo lugar. Que eu acredito que seja um dos grandes fatores no sentido de você criar uma boa experiência de usuário. Quando você está falando com o chatbot, você está esperando a simulação de uma relação humana. Você está querendo se comunicar de forma fluida e de forma intelectual, de forma cognitiva com a máquina. E quando o chatbot não tem habilidade de conversação, essa experiência vai por água abaixo. Então, é meio que como pensar o user experience do chatbots, só que específico para interfaces de conversação. E essa é uma grande demanda que está colocada aí para a gente. E aí, pensando nisso, eu fiz uma série de estudos sobre frameworks open source e frameworks fechados também para desenvolvimento de bots. A gente chegou a, inclusive, preparar um e-book, que a gente deve lançar essa semana aí, para vocês darem uma olhada, com alguns apanhados do mercado. Mas eu queria trazer alguns highlights aqui dessa experiência. Primeiro, conseguir... Acho que ficou pequena a imagem ali, não sei se vocês conseguem ler. Conseguir separar em algumas categorias. A primeira questão é... A gente tem ali o famoso RPA, o Robotic Process Automation, que são os bots de produtividade de mercado, são os bots que são capazes de fazer scrap de tela, de manusear aplicativos, de entrar no desktop, se comportar como usuário. São tecnologias muito mais... Elas não dependem só da API, mas elas conseguem entrar numa máquina e se comportar como um usuário mesmo. São tecnologias bem mais agressivas. Tem os bots de produtividade, que basicamente são os bots que conectam com a API de algum sistema e te oferecem uma interface via chat para você operar algum processo, ou operar algum sistema. Existem os chatbots, que são os bots de conversação, que estão ali para conversar, entender e conduzir o usuário dentro de um fluxo, de um processo específico dentro da empresa. E tem os assistentes virtuais, que são bem mais genéricos, são geralmente acompanhados de uma tecnologia de inteligência artificial mais parruda, e eles basicamente são pensados para fazer qualquer coisa. Então ele é voltado para a pessoa. Qualquer coisa que aquela pessoa precisar, desde setar um alarme, desligar a geladeira, abrir a cortina, reservar um hotel, reservar um restaurante, esse assistente virtual vai estar ali em tese, preparado. Um bom exemplo dele, desses casos aí, é o Hey Google e a Siri. Olá Google e a Siri. E aí a gente deu uma olhada em vários frameworks open source, de produção de bots, e por sermos uma plataforma open source, a gente tentou se focar mais nisso, para poder ter uma menos fricção na adesão de mercado. A gente chegou a fazer algumas experiências com, na época, o Google Dialogflow, com o IBM Watson, Conversation, e aí a gente chegou a avaliação de que não, nossos usuários primam pelo open source, primam pela questão de ter as coisas instaladas na sua infraestrutura, então vamos estudar alguns frameworks que possam se adequar, ou vir junto com a gente no nosso pacote. E a gente chegou, depois de algumas avaliações, a gente chegou nessa conclusão, de que independente de qual fosse o framework que a gente estivesse desenvolvendo, o chatbot, eles tinham basicamente sempre a mesma estrutura. Que era o quê? Eu tenho um canal, por onde eu recebo uma mensagem, eu tenho provavelmente no meio, nem sempre, uma camada de processamento de linguagem natural, e essa camada, via de regra, fica na nuvem, é uma API fechada na nuvem, onde você tem que pagar pelo acesso, ou você pode consumir até tantas requisições de graça, e depois tem que pagar, enfim. Só que daí, quando ele volta para o software em si, para o chatbot em si, ele está lidando com, basicamente, uma grande cadeia de if, else, else if, basicamente ele cria um grande chanfro de possibilidades, onde você fica testando variáveis, testando coisas, e você vai sempre seguindo naquela direção. Ele cria uma lógica unidirecional. Você passa de um ponto, se o usuário chega naquele ponto, ele tem duas opções, se ele pega uma opção da direita, ele tem mais três, depois ele tem mais quatro, enfim, ele está sempre dentro de uma árvore de processo, navegando, e em regra, ele só pode ir para frente ou para trás. E aí, eu achei até legal trazer aqui para vocês, um dos últimos lançamentos, super recente do Botpress, que é essa interface, uma interface gráfica, que ele disponibiliza para você montar, esse flow dentro do seu chatbot. E não importa o quão bonita ela seja, ela sempre vai ser limitada a essa questão. Vocês vão ver aqui, ele vai testar uma variável lá em cima, e se a saída for verdadeira, ele vai para um outro bloco de testes. Se a saída for falsa, ou for outra não esperada, ele vai para um segundo bloco. E por aí vai, você vai desenhando um chanfro, que não importa o quão grande ele seja, ele ainda vai estar sendo limitado a essas interações que você tem lá dentro do plano. Botpress lançou isso aqui, acho que tem umas duas semanas, ficou super legal, vale a pena conhecer a interface. Mas, quando a gente foi atrás do Rasa, a gente estava procurando uma experiência um pouquinho melhor. A gente olhou para todo esse cenário no mercado, e pensamos, cara, por que a gente não pode ter? Será que a gente não pode ter? Uma grande exclamação. Uma experiência mais inteligente, mais dinâmica, de repente até baseada na própria experiência do usuário, e ao mesmo tempo on-premise, open source, instalado na minha infraestrutura, foi aí que a gente começou a esbarrar no mundo do Rasa. É uma startup alemã, sediada em Berlim, o pessoal fica ali desenvolvendo, tem uma galera que participa do grupo Pai Data, não sei se vocês já conheceram, mas no Pai Data Berlin, eles fizeram uma apresentação muito legal, e a partir de lá a gente começou a seguir os caras, começou a acompanhar, conversar com eles, e descobrimos aí um framework, que eu pensei, muito maneiro, baseado em Python 3, que eles batizaram de Rasa Stack, que basicamente são duas aplicações, a primeira é o Rasa Core, que vai fazer, perdão, a primeira é o Rasa NLU, que é o Rasa Natural Language Understanding, que é um passo acima do processamento de linguagem natural, é o entendimento da linguagem natural. Esse entendimento significa que ele vai pegar o que você falou para ele e estruturar dentro do objeto JSON todas as características, objetos que ele encontrou naquela frase, e vai fazer um entendimento de contexto para ti. Às vezes, inclusive, te trazendo o histórico daquela conversação em um contexto. O Rasa NLU vai te dar, basicamente, a classificação de intenções e entidades. Ele vai encontrar essas entidades no seu texto e vai classificar as intenções. E aí, do lado de cá, você tem o Rasa Core, que é um framework de construção do bot em si, que vai permitir que você escreva o seu bot em Python, estendendo as classes que ele já tem, mas que escreva ele usando uma sacada muito legal, que eu achei genial para esse processo, que é o framework de Deep Learning. Ele usa por baixo ali o TensorFlow e o Keras para criar um motor de Deep Learning para fazer a classificação das intenções e para fazer o entendimento do contexto do bot. O que significa isso? Significa que, ao invés de ter uma simples classificação de linguagem natural, onde eu vou usar um suporte vector machine, uma logística de regressão, enfim, alguma ferramenta de Machine Learning mais simples, mais baseada em estatísticas, para fazer a classificação das intenções, para entender, ou tentar classificar o que o meu usuário está falando, eu vou, ao invés disso, usar uma série de camadas de redes neurais, que vão absorver informações desse processo, treinar com essas informações, e aí eu posso, inclusive, expandir essa rede neural de acordo com a minha necessidade. E eu vou falar um pouquinho mais sobre outros detalhes, mas uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que, além disso, o modelo, ou a modelagem do entendimento da linguagem natural pode ser feita aqui por você. O que significa isso? Você não depende de uma API externa para fazer a modelagem das palavras, intenções, e entidades que você vai precisar usar no seu domínio de negócio. Você não depende da IBM ou do Google saberem aquele domínio de negócio para poder modelar. Você consegue modelar ele sozinho. Eu vou chegar lá. Bom, o HasaCore, ele trabalha basicamente com esses cinco elementos. Ele vai casar com o HasenLU. Se você não quiser usar o HasaCore, ele permite que você levante um servidor do HasenLU e utilize só o processamento, só o entendimento de linguagem natural separado. Botpress faz isso, ele levanta o HasenLU e faz toda a lógica do bot dentro do stack JavaScript dele. Mas se você estiver usando o HasaCore, você pode importar ele como uma biblioteca e trabalhar com ele lá dentro. E aí você vai ter a classificação de intenções, a classificação de entidades, a criação, a possibilidade de criar ações, e uma ação, eu vou falar um pouquinho mais para vocês depois, mas uma ação, ela pode ser basicamente uma resposta ou a execução de um método em Python, escrito em Python lá dentro. Ou os dois, você pode encadear, dar uma resposta, executar um método, retornar um parâmetro e tal. Você tem os slots, que são basicamente pequenos espaços de informação, são como variáveis que você seta no teu contexto, e a partir dali, o bot fica observando se o usuário preencheu ou não o slot dentro de uma mensagem. Então eu tenho lá, meu slot é nome, CPF e endereço. E aí numa mensagem eu chego para o bot e falo assim, oi bot, tudo bem? Meu nome é Diego, meu CPF é tal, e eu moro na avenida, e ele já percebe que eu preenchi os três slots de informações, e a partir daquilo ele dispara uma outra ação. E eu tenho os templates, que são as próprias mensagens em si. São as variações de resposta que o bot pode dar. Para configurar, é muito simples. Depois que você baixa lá, eu peguei um exemplo aqui do próprio Rasa, se vocês quiserem olhar depois no github.com barra RasaHQ, ele tem lá o moodbot, eu peguei esse exemplo lá do moodbot, que é o bot mais simplesinho que eles têm. Você vai configurar alguns arquivos YAML, esse é o domain.yaml, você vai começar configurando quais são as intenções. Saudação, adeus, afirmação, negação, ótimo, infeliz. E aí você cria as ações, nesse caso aqui ele pega o parâmetro uter, coloca no começo, que é de uterans, que significa que ele vai dar uma interação de volta para o usuário, ele vai pegar uma frase e responder. Eu poderia colocar nas ações aqui tipo um bot.check.cpf, bot.reserva.hotel, enfim, poderia chamar uma classe ou um método para executar. E aí eu tenho os templates, onde eu começo a definir tanto a resposta em texto, como também tem uma certa interface para lidar com elementos de interface de chat, como botões, carrosséis, imagens, enfim. Isso, claro, vai ser traduzido diferente para cada plataforma. Então, o Facebook tem um jeito de lidar com UI elements para chat, o Slack tem outro jeito, o RocketChat tem outro jeito, enfim, cada um tem o seu jeito. Aí aqui você meio que parte do princípio de que você vai programar o teu bot para N interfaces, mas ele tem esse meio de traduzir as coisas depois. E aí, o meu arquivo domain.yaml, ele fica mais ou menos assim, com essas, com esse conteúdo desenhado nele, sequencial, um embaixo do outro. E beleza. Eu tenho um outro cara aqui, que eu posso ter ou não, que é um arquivo de Markdown. Isso eu achei super legal, não sei se vocês já tinham visto antes. Eles usam a estrutura do Markdown para criar arquivos de configuração. O que significa isso? Ele pega e cria para classificar a intenção saudação. Ele dá alguns exemplos. O motor de classificação, deixa eu só explicar isso para vocês. O motor de classificação de linguagem natural, ele vai pegar esses exemplos, vai transformar isso tudo num vetor de dados, num pequeno vetor, e no caso do TensorFlow ele vai transformar num tensor, que é um array tridimensional ou com mais dimensões, talvez até de dados, de números, vai classificar isso num grande espaço e vai jogar de volta para a rede neural absorver. O que significa isso? Significa que se eu falar alguma coisa próxima ao suficiente dessas frases e formar uma classificação próxima em 80%, 75%, 90% próxima disso daqui do que ele está falando, do que essas letras formaram de matriz de dados, ele vai me retornar uma resposta positiva classificando a intenção e dizendo para o bot, acho com uma certeza de 75% que o cara está falando sobre isso, pode partir desse fluxo. Então aqui ele vai te dar uma oportunidade de montar e de aperfeiçoar essa classificação de intenções. E aí você vai dizer para ele, quando o meu bot quando o meu usuário estiver falando quero saber sobre a ordem do meu produto, cadê meu produto, você disse que me entregar e não entregou, eu sei que ele está falando de verificar a ordem de entrega, ou verificar a entrega. E aí você retorna essa intenção para o bot. E essa é uma das sacadas que eu acho mais legais. Diferente dos outros frameworks, o Hasen ainda implementa mais uma camada acima disso tudo, que é as histórias. O que são as histórias? Eu começo a dizer para ele que eu posso ter alguns caminhos. Então ao invés de eu ficar naquela lógica de if then else, que eu ficava antes, dizendo, o cara respondeu um, vai para o fluxo um, respondeu dois, vai para o fluxo dois, eu começo a dizer para ele, não, cada usuário pode ter uma história diferente. Ele pode começar com uma saudação e depois dizer que ele não está se sentindo muito bem. Ou depois dizer que ele está se sentindo bem. E a partir dessas histórias ele vai dando um fluxo, um caminho diferente que ele pode seguir. Agora, o que é legal disso daqui? O Rasa permite que a gente configure tudo isso dentro do arquivo Stories MD, do arquivo Markdown, ou, inclusive, que a gente faça esse treinamento interagindo direto com o bot. E essa é uma sacada muito maneira que é o Interactive Learning. Que é a possibilidade de você entrar num terminal e começar a conversar com o bot e ele falar olha, você me falou tal coisa, eu classifiquei como saudação e acho que o próximo passo é executar uma ação. Está certo? Não, a classificação está errada, a classificação está certa mas a ação está errada, a classificação está errada ou exporta tudo agora no arquivo de histórias e fecha. E aí a grande sacada é, a partir desse processo de interação que você vai construindo com o bot direto na linha de comando, ele salva depois um arquivo de história com todas as possibilidades de interações e deixa isso salvo na memória do bot. Ou seja, a relação do teu usuário com o bot ela pode ser melhorada dia após dia a partir da própria experiência que ele vai ter com o bot. Claro que aqui nessa interface não é o usuário final que está acessando, mas são usuários internos, programadores, designers, desenvolvedores de bot que vão fazer essa interação com ele de forma mais organizada. Mas, partindo da experiência que você tem, você não precisa recodificar o bot inteiro, você pode só ir desenhando novas interações com ele a partir do Interactive Learning. Isso é uma sacada que eu acho genial. A segunda sacada que é genial é a configuração do modelo de NLU. Então, ele vai ter um arquivo YAML lá, chamado NLU Model Config, onde você pode passar para ele um parâmetro simples, que é pipeline 2. Space SK Learn, que vai dizer para ele o seguinte, carrega o pacote Space e usa o SK Learn para fazer o NLP dele, para fazer a interpretação de mensagens, para tentar reconhecer entidades e tudo mais. Mas, se isso for suficiente para mim, beleza, se isso não for suficiente para o meu modelo, eu posso dizer para ele carregar uma pipeline de processamento de linguagem natural. O que significa isso? que ele vai passar a mensagem do usuário por vários interpretadores, por vários mecanismos de interpretação da linguagem natural, que vão, depois de passar por todos eles, vão depois somar os seus resultados num grande objeto, aí eu acho que ficou bem pequenininho, não sei se vocês conseguem ver, mas eles vão entregar de volta um grande objeto JSON enriquecido com todo o conteúdo que eles conseguiram encontrar dentro da mensagem. Então, aqui é um exemplo quando a gente passa para ele uma mensagem, estou procurando por comida mexicana, e eu passei a mensagem aqui para ele por HTTP, mandei ali para o local host, 5 mil parse, mandei um pacote ali JSON com a mensagem, e ele me retornou esse JSON ali, intenção classificada, busca por restaurante, confiança, 0.82, entidades encontradas, cozinha, valor mexicana, o extrator dela é o NER CRF, que é o que está ali no meu pipeline, está vendo? então, eu encontrei ali um cozinha mexicana a partir desse interpretador, e o ranqueamento de intenções, ele manda logo em sequência, e olha que legal, ele, isso é uma característica muito interessante dos classificadores, nesse caso, ele está me classificando usando uma rede neural profunda, uma DIP, uma DIP, uma rede feita em Keras, de DIP learning, e aí ele vai me retornar ali, busca por restaurante, 82%, afirmação, 7%, adeus, 6%, e saudação, 3%, significa, ele conseguiu, durante o processo de classificação, entender que aquilo que eu estava falando se aproximava muito mais de uma busca por restaurante, se eu colocasse, e aí depois vale a pena dar uma olhada nos exemplos, se eu colocasse nessa busca, nessa mesma mensagem, estou procurando um restaurante de comida mexicana barato, ele ia encontrar uma outra entidade ali, que era o preço, e ele vai dizer preço baixo entre X e Y, e aí ele já retornaria uma outra resposta completamente diferente. E aqui eu acho que está a grande cereja do bolo. Desculpa quem não é programador aqui, mas eu vou mostrar um pseudocódigo depois para tentar explicar o que está acontecendo. Isso aqui é uma regra simples. O Rasa permite você implementar custom policies, que são políticas específicas para, dependendo do comportamento do usuário, ele alterar o fluxo ou a história de navegação. O que significa isso? baseado no comportamento do usuário, que eu vou verificar através do tracker, do objeto tracker, eu permito que meu bot faça uma coisa ou outra. E dependendo de como for, como eu estou usando um framework aqui de Python, eu posso importar aqui um SKLearn, posso usar Machine Learning, posso importar um Keras e usar um Deep Learning, para interpretar o comportamento do meu usuário da forma que eu quiser e classificar a saída do outro lado. O que ele está fazendo aqui é basicamente, deixa eu já passar para ficar mais simples, passar para o pseudo código. O que ele está fazendo aqui basicamente é, quando uma nova mensagem chega, se o estado anterior era escutando, se o bot estava escutando, então daí ele responde com um dos templates. Ele pega um dos templates lá e responde para o usuário. mas, se o estado anterior era que o bot já disse alguma coisa, então ele não fala nada. O que significa esse comportamento? O que esse código permite? Se o usuário chegar e falar Oi, bom dia! O bot fala Olá! Aí o usuário vem só para sacanear o meu e fala Oi, bom dia outra vez! Aí o bot fala Olá! Olá, bot, bom dia! Aí o bot fala Olá! que é aquele comportamento burro do if then else. É o comportamento que o bot fica repetindo a frase independente do que está acontecendo no contexto. Com isso, não. A partir do momento que o cara falou bom dia e falou Olá! O cara fala bom dia outra vez, o bot não responde mais. Ele parou de responder. Eu poderia dizer para ele outra coisa, ele vai falar sim, eu já disse bom dia, o que você quer? Poderia ser um bot até mais nervosinho, falar o que foi, cara, o que você está querendo? Essa capacidade do essas três capacidades juntas do RASA conseguir juntar a possibilidade de você desenhar o seu modelo de processamento através do pipeline de NLP de NLU de conseguir usar o motor de deep learning para fazer a classificação e de conseguir implementar regras customizadas políticas customizadas de tratamento faz com que ao invés de trabalhar o fluxo de um chatbot de maneira unilateral de uma maneira sempre straightforward você vai sempre seguindo se A, A, se B, B, se C, B, se A, B, C, então D, ele começa a trabalhar numa rede e aí todas as capacidades e skills que você dá para o seu bot elas podem ser acessadas de qualquer outro ponto da rede dependendo do comportamento do usuário e não mais dependendo só de uma regra de uma classificação if then else você pode dizer para ele se o usuário já disse e ele vai entender isso por conta do motor de deep learning se o usuário já classificou os slots que precisava eu não preciso passar por todas as outras perguntas eu já vivi isso várias vezes é super irritante não sei se vocês já passaram por isso você chega num bot e fala olha preciso rastrear minha entrega meu nome é tal meu CPF é tal e o produto o código é tal aí o bot responde ah legal você quer rastrear uma entrega me diga o seu nome meu nome é tal já falei ah legal e qual que é o código do produto que você está ok só para confirmar então eu já passei esses dados lá em cima então se eu já passei ele o bot permite o rasa permite que eu identifique que esses slots estão preenchidos e eu não fique mais importunando o usuário ou mais especificamente inclusive obrigando o usuário a se encaixar no meu fluxo e aí eu começo a ter uma relação muito mais harmônica e muito mais natural com a experiência cognitiva que é o que? eu passo a dizer que a minha aplicação se molda ao comportamento do usuário e ela entende o comportamento do usuário voltando um pouquinho para o Jabá a Rocket Chat pelo segundo ano consecutivo está participando do Google Summer of Code e a gente teve esse ano a felicidade de ter mais de 15 estudantes selecionados para quem não conhece o Google Summer of Code é uma experiência que o Google chama algumas empresas open source de alguns projetos que eles acham interessantes patrocina contratando estudantes do mundo inteiro e esses estudantes tem três meses para desenvolver um projeto entregar um código aberto e tal tudo open source é uma experiência fantástica eu estou mentorando nesse projeto o Arthur Temporin que é um estudante da Universidade de Brasília da Engenharia de Software da UNB onde ele está desenvolvendo os conectores para a Rocket Chat para três grandes frameworks open source de bot que nós escolhemos que é o BotKit o BotPress e o HasenLU o BotKit já está pronto quem quiser dar uma olhada tem o repositório BotKit Starter lá no GitHub da Rocket Chat o BotPress e o HasenLU já estão em desenvolvimento o HasenLU está no seu primeiro protótipo já funcional essa semana eu tive a grande alegria de conseguir conversar com o HasenLU dentro do Rocket Chat então a gente já fez uma experiência funcionando está bem maneira a gente vai dar uma melhoradinha nela antes de publicar mas daqui a umas duas três semanas já deve estar no ar e a ideia é que com isso a gente consiga trazer toda essa experiência riquíssima desse mercado de bots e aí eu vou fazer um paralelo bem específico que é um recorte dos bots open source que tem uma comunidade crescendo que tem um grupo ajudando a desenvolver e aí hoje nós estamos falando de Hubot de BotPress de BotKit e mais especificamente agora com com essa abordagem do HasenLU chegando num poder de processamento muito interessante essa comunidade de bots open source a gente quer trazer para dentro do Rocket Chat ou para se aproximar da comunidade do Rocket Chat para a gente ter uma experiência muito mais completa tanto no sentido de liberdade de eu ter controle e liberdade sobre a minha plataforma de chat de mensageria como também no sentido de poder integrar e expandir com mais velocidade as funcionalidades eu estou falando aqui de plataformas que tem APIs Graphical e REST estou falando de plataformas que tem acesso a HTTP JSON e a coisa toda então faz sentido acho pelo menos que faz sentido para a gente ter uma proximidade muito mais orgânica com essa galera falar de futuro a gente provavelmente essas horas vocês devem estar pensando tá beleza eu vou instalar o Rocket Chat na minha infraestrutura vou criar um um bot vou começar a botar meu e-commerce meus clientes todos dentro dessa plataforma e lá na frente o que vai ser vocês vão pegar esse poder todo vão fechar o código vão começar a cobrar licença não a gente acredita num futuro onde as plataformas de mensageria são como servidores de e-mail cada empresa cada organização cada comunidade pode ter o seu e eles se comunicam entre si e ninguém mais é obrigado a instalar um único aplicativo que fica dentro de um único silo ou fica sobre a proteção de uma única empresa a gente acredita que é um risco para o mercado e para a sociedade você ter toda a comunicação da sociedade presa ou dependente de uma única empresa como é o caso do Whatsapp do WeChat ou do Facebook Messenger a gente acredita que as pessoas tem que ter a possibilidade e a liberdade de hospedar suas próprias plataformas de mensageria então nós estamos trabalhando esse ano e deve sair no segundo semestre meado do segundo semestre um protocolo de federação onde cada servidor da RocketChat vai poder se levantar na rede se identificar e se comunicar com outro servidor de RocketChat e aí você vai poder mandar uma mensagem direta via aplicativo de um servidor para o outro ou de um usuário no teu servidor para outro usuário em outro servidor da mesma forma como você manda um e-mail hoje todo mundo consegue ler consegue falar a gente acredita num futuro sem gatekeepers sem guardiões em agosto está agendado o lançamento do nosso marketplace um dos modelos de negócio que a gente está explorando que a gente quer conhecer e quer tentar apoiar é o modelo de micropagamentos através de comunidades então o marketplace da RocketChat vai ser um espaço para desenvolvedores postarem bots, integrações e aplicativos que rodam dentro do RocketChat e eles vão poder fazer isso gratuitamente ou cobrando enfim dois reais cinco reais mais ou menos a mesma lógica das lojas você poder cobrar pelo aplicativo em si ou cobrar por conteúdos dentro do aplicativo é um modelo de negócio que a gente acha interessante e é claro a gente não fecha os olhos nunca para essa comunidade estrondorosa e todo o barulho que vem sendo feito na internet pela comunidade do blockchain a gente fez algumas experiências muito legais já com o blockchain a gente tem uma relação inclusive com uma comunidade alemã chamada Blockstack que financiou o desenvolvimento de uma funcionalidade específica para o RocketChat o pessoal da Blockstack mandou um prêmio de 25 mil dólares para quem conseguisse desenvolver um framework de autenticação usando o Blockstack o Blockstack é um framework que eles produzem que usa o blockchain para fazer storage para fazer identificação de usuários e mais umas coisas lá e aí eles queriam que a identificação de usuários com aquela parte do login e senha quando o usuário fosse logar no RocketChat ele fosse bater lá no Blockstack ver se estava ok verificou ok volta logado para o RocketChat isso permite controle descentralizado e livre de identidades de usuários a gente parte para um outro nível de discussão além dessa experiência a gente chegou a fazer uma experiência com transações a experiência com transações talvez seja a mais excitante de todas a ideia de você conseguir fazer um pagamento pelo seu aplicativo de chat hoje isso já é possível via Facebook Messenger via WeChat basicamente a China já tem uma experiência bem avançada nesse sentido e a gente está querendo trazer para dentro do RocketChat usando o blockchain que é a lógica de você conseguir garantir confiança numa transação e fazer a transação direta pelo aplicativo pelo chat e uma outra experiência que a gente teve também muito legal foi essa mais voltada para a galera da privacidade para a galera que preza pela privacidade ou pela segurança foi com o mercado financeiro que é hospedar os dados ou gravar os dados de uma conversa do RocketChat em um blockchain e aí eu consigo depois auditar essa conversa e garantir que essa conversa nunca foi alterada para que isso? para que eu possa fazer uma ordem de compra uma ordem de venda e ter aquilo registrado como um contrato e garantido que aquilo não foi alterado pelo fornecedor e sim registrado pelo cliente todas essas possibilidades estão no jogo as experiências foram feitas esse ano provavelmente até o final do ano a gente deve ter um grande lançamento de funcionalidades para a blockchain e é isso queria convidar vocês depois para conhecerem e ajudarem o nosso site ele também usa o GitHub Pages então se quiserem ajudar reclamar pedir mais documentos documentação está faltando algum dado abram uma issue lá sintam-se à vontade queria convidá-los também para conhecer esqueci de falar isso devia ter falado isso no começo para conhecer a plataforma softwarelivre.rocket.chat se vocês acessarem as lojas agora e baixarem o aplicativo do Rocket Chat no celular para iPhone ou Android vocês vão conseguir acessar o servidor softwarelivre.rocket.chat é o servidor oficial do Fizzly a gente está aqui patrocinando o Fizzly e trouxemos essa plataforma para ajudar a galera a se conectar e a se manter conectada e lá já tem alguns canais sendo criados tanto por trilhas como por interesses e enfim convido todos vocês a se registrarem participarem e aos palestrantes também para publicarem suas palestras lá dentro acho que é isso dúvidas? essa aqui especificamente não eu vou publicar daqui a pouquinho eu confesso que eu assim como a seleção brasileira deixei tudo para a última hora então eu deixei alguns ajustes de slides para fazer agora a pouco eu terminei vou publicar no Speaker Day que eu vou compartilhar dentro de softwarelivre.rocket.chat lá para a galera lá no fundo lá eles essa é sempre a pergunta qual que é o seu nome desculpa Rafael essa é sempre a grande pergunta do momento o robô ele aprende sozinho ele vai conseguir crescer sozinho a partir da experiência do usuário o framework permite que sim você pode dar a possibilidade de numa interação de erro ou numa classificação não suficientemente confiante para você retornar uma mensagem você vai gerar um fluxo de erro em vez de dar o fluxo de erro você dá o fluxo de aprendizagem falar para ele olha não sei mas se você quiser você pode me dizer o que dizer você pode me ensinar a experiência de mercado mostra que nunca é bom você deixar o usuário final ensinar o teu bot a fazer coisas e aí tem N experiências de mercado inclusive uma muito interessante da Microsoft no Twitter que terminou com um bot racista misógino pornográfico enfim a galera trollou o bot e deixou ele um problema transformou ele em um problema o que você pode fazer o que a gente recomenda é na Rocket Chat na plataforma da Rocket Chat você tem a possibilidade de criar perfis de usuários ou user roles e a partir daí você pode dar para o bot a possibilidade de encontrar se ele for do papel tutor você cria lá um papel específico para pessoas que podem ensinar seu bot você autoriza que ensine o bot aí você deixa que ele ensine de volta se não ele só retorna uma mensagem de erro para a lógica de negócio é melhor você ter uma aprendizagem controlada mas sim é possível aquela interface de aprendizagem ela pode acontecer tanto no terminal quanto na plataforma de chat você vai ensinando para ele quando você termina ele salva treina tudo e volta eu posso usar ele para conectar com outras plataformas como por exemplo o twitter e outras plataformas usar ele via API por exemplo cara sim o futuro é para a gente omnichannel então a ideia é que você se conecte no rocket chat e consiga falar em todas as plataformas mas a vida real é um pouquinho mais difícil do que isso algumas plataformas elas não permitem que você conecte perfis de usuário como o facebook por exemplo eu estava falando você não tem API para você conectar no perfil de usuário o twitter por outro lado já tem o que a gente tem hoje para twitter são alguns robots alguns scripts em robots que você conecta com o seu twitter ele fica lá monitorando o user stream te mandando as mensagens no canal e você pode responder as mensagens e o bot pega aquelas mensagens e joga no twitter de volta então você tem uma interface para lá sem uma interface de API aí fica por sua conta e risco você pode implementar ali um framework tipo selenium alguma coisa do gênero e simular um browser acessando alguma coisa mas aí é é mais complicado nativamente no rocket chat hoje a gente implementa para ser bem claro a gente implementa no omnichannel a integração com o facebook e em breve vai sair com twitter se tudo der certo se a gente conseguir fechar alguns contratos que a gente está mirando a gente vai integrar com o whatsapp for business que se você não tiver o carimbo dos caras lá você não consegue nem ter acesso a documentação da API então é meio difícil a gente tem alguns clientes que tem então vamos atrás deles para ver se eles conseguem abrir para a gente a API e aí conseguir fazer a integração mais uma? depende e isso é um depende bem cheio de aspas a gente trabalha hoje no mercado internacional a rocket chat é uma empresa de Porto Alegre só que ela hoje por conta do investimento ela criou uma holding a maioria dos clientes estão nos Estados Unidos a gente tem uma porrada de clientes na Europa principalmente na Alemanha e estamos vislumbrando a possibilidade de entrar na Índia e na China a China é um silo fechado você só entra lá com o apoio do governo chinês e lá o chat da Tencent é a aplicação principal no Brasil é o WhatsApp embora o Telegram já tenha dado todas as possibilidades para ser uma plataforma muito mais amigável muito mais interessante interativa a experiência de usuário ainda é o WhatsApp e muita gente pede o WhatsApp e é muito difícil você disputar espaço no dispositivo das pessoas com o Telegram ou até mesmo com o aplicativo do Pocket Chat já lá fora nos Estados Unidos por exemplo é o Snapchat nos Estados Unidos você ouve muito falar de Snapchat tem que ter integração com o Snapchat se não faz Snap não tem graça para a gente enfim depende muito varia muito no Brasil o WhatsApp com certeza o Facebook Messenger agora inclusive o Facebook adquiriu o WhatsApp então com essa fusão aí o Messenger vai vir mais provavelmente mais porreto eu se eu tivesse a possibilidade investiria mais no Facebook Messenger e Rocket Chat para fazer uma um casado legal assim mas todo mundo vai te perguntar se você integra com o WhatsApp se você for para esse mercado a galera vai perguntar se você integra com o WhatsApp eu costumo responder assim eu integro de boa vontade com maior boa vontade eu vou lá e integro mas o WhatsApp não integra comigo então não tem muito o que fazer mais alguma pergunta? seguinte eu tinha comentado lá do do framework do 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 ele consegue tu consegue criar rotinas consegue criar rotinas para ele seguir de acordo com o que o usuário está comentando agora uma pergunta meio fora assim mas tu acha que tu poderia colocar dois botes conversar entre si tipo um só perguntando o outro só respondendo daí baseado no que eles forem conversando ali criar um treinamento entre aspas assim para um outro chatbot cara isso aí já é uma discussão assim para tomar um café ou uma cerveja e ficar horas discutindo tem uma experiência muito interessante do deep mind que é o laboratório de deep learning do google que é a experiência de inteligência artificiais ensinando outras inteligências artificiais totalmente possível relativamente simples inclusive se for pensar o paradigma você tem uma rede neural que já conhece já está bem treinada e ela começa a forçar através do enforcement learning forçar a aprendizagem de outras num ritmo muito mais acelerado até o momento que elas chegam ao mesmo nível eu não sei dizer se uma interagindo com a outra vai conseguir elevar o nível das duas esse paradigma ainda é um pouco complicado de medir mas uma se copiar na outra entendendo que esse ato de copiar não é um copia e cola é um treinamento um ficar inserindo em treinamento na outra isso é super possível você ter bots por exemplo super generalistas ensinando coisas genéricas para bots especialistas é uma possibilidade o que a gente já fez de experiência é de ter não um bot treinando o outro mas de ter bots se relacionando entre si dentro de uma mesma infraestrutura eu tenho um bot que é especialista em atendimento eu tenho um outro bot que é especialista em processamento de ordens eu tenho um outro bot que é especialista em infraestrutura esses três bots eles se relacionam para completar um processo de atendimento eu chego lá chega um atendimento pelo cliente o cliente vai mandar o bot de atendimento fazer uma coisa o bot de atendimento manda o processamento de ordens dependendo da resposta de ordens ele vai lá e provisiona uma cloud na infraestrutura nossa cloud hoje inclusive opera com bots são pequenos robozinhos lá que ficam criando as máquinas online então tem essa possibilidade mas é isso é divertido mas um mercado inexplorado ainda é possível de fazer muito obrigado vou encerrar gente vou mandar depois o link para a apresentação lá no software livre .rocket.chat queria agradecer a presença de todos e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês a primeira a primeira relação que eu tive com inteligência artificial foi aqui no Fizzly eu estou muito satisfeito de poder trazer e compartilhar um pouco dessa experiência com vocês hoje eu tive aqui uma palestra no Fizzly 7 Fizzly 8 sobre redes artificiais inteligência artificial e foi provavelmente início da minha carreira então estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar isso com vocês queria agradecer a presença de todos e desejar para todos um bom evento obrigado obrigado